Eu gostaria então de convidá-los a abrir comigo em Tito, no capítulo 1, versículos de 5 a 9. Essa instrução que aparece em Tito, ela aparece também em outros lugares, não é a única ocorrência dessa referência que Paulo faz. Mas nós vamos usar a referência que aparece em Tito, porque ela representa boa parte das instruções que acontecem em outros lugares, Timóteo, por exemplo. Diz assim, foi por esta causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme prescrevi a você. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de devassidão, e não são insubordinados, porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho, não violento, nem ganancioso. Pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, deve ter domínio de si, ser apegado a palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino, e convencer os que contradizem este ensino. Até aqui a palavra do Senhor, vamos orar mais uma vez? Ó Deus, abra nossos olhos e ajuda-nos a entender a Tua Palavra. Precisamos que o Teu Espírito faça isso, pois não somos capazes, por nós mesmos, de entendê-la. Por isso pedimos a Tua bênção, e rogamos que o Senhor nos dirija nessa instrução. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, em toda a história, quem conhece a história da Bíblia, sabe que existe pelo menos dois modelos de chamar alguém, ou de escolher a liderança. E eu queria rapidamente, antes de entrar nessas qualificações, falar sobre esses dois modelos que a Bíblia mostra de Deus escolhendo pessoas. O primeiro modelo, é o modelo de líderes escolhidos por meio de um chamado quase que obrigatório. E nesse sentido você tem, por exemplo, Abraão, é um modelo. Deus disse, sai da tua terra. Ele não, é uma pessoa que nós, a história mostra, tinha várias coisas problemáticas em sua vida. Mas mesmo assim, Abraão foi chamado. E quando ele foi chamado, não é mencionado que ele foi chamado por qualquer das qualificações. Muito pelo contrário, a gente que conhece a história de Abraão, fica pensando, ele foi chamado apesar das qualificações que não havia nele. Ele mentia várias vezes, fez várias coisas erradas, mas mesmo assim ele foi chamado. Esse é um exemplo. O segundo exemplo é Moisés. É uma pessoa também que foi escolhida desde a infância. Moisés foi alguém que teimou para não ser chamado. Ele refutou o chamado, dizendo que não era capaz de falar, que não era muito bem articulado, ao ponto de Deus, diz as escrituras, perdeu a paciência, ficou irado com Moisés. Mas aí está um exemplo de alguém que é escolhido, mas quase que obrigatoriamente. Outra pessoa que nós vemos nas escrituras é Saúl. O rei Saúl também foi escolhido, previamente escolhido por Deus. Ele estava ali na cidade onde Samuel estava, não para ser escolhido. Ele veio em busca das suas jumentas que estavam perdidas. E ali, quase que sem saber do que estava acontecendo, foi convidado para um jantar e naquele jantar o profeta Samuel ungiu o rei sobre Israel. Então esse é um exemplo de alguém que também não foi chamado segundo qualificações. Um outro exemplo interessante é o do profeta Jeremias. Jeremias foi escolhido por Deus. E a respeito de Jeremias, que também é alguém que questionou o seu chamado, é interessante que ao reclamar do seu chamado, veja só o que Deus diz a ele. Ele diz, olha Jeremias, não adianta te reclamar. Antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. E mais adiante, ele ainda volta a falar e a reclamar e o Senhor contradiz dizendo, olha, não diga, no versículo 7, não diga, não passo de uma criança. Porque a todos a quem eu enviar, você irá. E tudo o que eu lhe ordenar, você falará. Então esse é um exemplo de pessoas também que foram chamadas quase que obrigatoriamente. Não houve eleição, não houve indicação, não houve votação. Fomos pessoas chamadas e não importa se eles queriam ou não, se eles se viam qualificados ou não. Deus chamou a si mesmo. Esse é o modelo 1. Há um segundo modelo, que é o modelo que envolve procurar pessoas conforme as suas qualificações. E o primeiro exemplo que nós temos aparece em Êxodo 18, que são os juízes que Moisés escolhe para ajudá-lo a julgar as causas do povo. Êxodo 18 é uma passagem conhecida porque o sogro de Moisés, chamado Getro, observa a maneira como Moisés estava lidando com aquela situação e ele diz, olha, você irá cansar demais o povo e você não vai dar conta dessa tarefa que se agiganta a cada dia mais. E aí ele sugere, dando ao Deus, claro, pedindo a que Moisés confirmasse com Deus se aquilo seria oportuno. E ele sugere que Moisés tivesse homens para trabalhar com ele. E olha só o que é dito em Êxodo 18, versículo 21. Então, veja, Moisés não é indicado a sair, pegar um grupo de homens, treiná-los para aquilo que aconteceria. Não, a ordem de Deus é que ele fosse e achasse quem já tivesse essas qualificações. Então, procure entre o povo. Isso pressupõe que já existia, deveria haver pessoas naquela situação que correspondesse a essas expectativas. Posteriormente, irmãos, talvez por causa daquela geração que saiu do Egito, ter morrido por causa dos 40 anos que passaram no deserto. Em Números, no capítulo 11, o Senhor volta a falar com Moisés e agora nomeando líderes que ajudariam Moisés com o povo. Em Números 11, versículo 16, nós lemos o seguinte, novamente, olha só. Reúna para mim 70 homens dos anciãos de Israel, que você sabe que são anciãos e superintendentes do povo. E traga-os diante da tenda do encontro para que estejam ali com você. Então, Moisés já devia saber quem eram esses. E aí, na sequência, no versículo 17, acontece algo muito estranho e curioso, que não se repetiu mais, mas é dito que, Deus dizendo, então eu descerei ali, e ali falarei com você, tirarei do Espírito que está em você, ou sobre você, e o porei sobre eles. sobre eles, e eles ajudarão você a levar a carga do povo, para que você não tenha de levá-lo sozinho. Interessante, nessa ocasião, que a gente nem sabia que era possível dividir o Espírito que está em uma pessoa, passar um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, dividiu em 70, mas, obviamente, é uma maneira figurada de dizer que esses homens receberam a instrução, perdão, a unção de Deus, por meio do mesmo Espírito que estava em Moisés. Mas, o fato permanece, Deus pede que Ele reúna quem já tinha essas qualificações. Mais adiante, você deve estar pensando, nossa, reverendo, mas esses juízes mudam a cada hora. Bom, nós estamos falando aqui de décadas, irmãos. Mas, mais adiante, em Deuteronômio, capítulo 1, Moisés volta a falar sobre isso, e ali, alguns juízes são novamente apontados. No versículo 13 do capítulo 1, novamente, Deus diz, escolham homens sábios, inteligentes, experimentados, segundo as suas tribos, para que eu os ponha por chefes de vocês. Veja, a ênfase nesse modelo 2 é de pessoas que já tenham qualificações, e não de pessoas que são chamadas, independentemente de suas qualificações, e elas são quase que obrigadas a responder àquele chamado. E no Novo Testamento, obviamente, os irmãos se lembram disso, mas em Atos, no capítulo 6, os diáconos que são apontados, novamente aparece a informação, escolham entre vocês sete homens, de boa reputação, cheios do Espírito, e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Então, novamente, a ênfase nessas qualificações é apresentada. E uma coisa importante, vocês viram que, nesses textos todos, Deus delega a Moisés, ou delega, no caso aqui em Atos, os apóstolos disseram aos próprios diários, olha, escolham aí, nem foram os apóstolos que escolheram, traga os nomes, coloque aqui na frente, nós vamos escolher quem é. Os próprios, eles, escolham entre vocês, sete homens, que sejam de boa reputação, cheios do Espírito. Então, nós temos, então, dois modelos. O primeiro é um modelo baseado em pessoas que são escolhidas por meio de um chamado quase que obrigatório, e o segundo modelo são de líderes escolhidos por suas qualificações. E é baseado, obviamente, nesse segundo modelo que o texto nosso hoje, nesta manhã, ele está orientado. A escolha que Paulo sugere aqui é uma escolha que segue essa tradição bíblica de escolher segundo as qualificações que uma pessoa tem. Algo curioso que você deve atentar para essas qualificações é que muitas delas não são qualificações que Paulo fundamenta em algum versículo bíblico no Antigo Testamento. E ele poderia fazer isso. Quando ele diz que seja esposo de uma só mulher, porque ele poderia ter falado, porque Deus criou apenas uma mulher para Adão. Ele poderia ter citado vários textos, mas ele apenas lista essas qualificações. Eu não sei quantos sabem, mas no mundo antigo, há vários escritores do mundo antigo, Xenofontes é um deles, Filo de Alexandria é outro, vários desses homens do mundo antigo também compilavam listas de qualificações. Eu não vou trazer aqui, porque seria fora do nosso assunto, mas as listas são conhecidas. E o modo como Paulo apresenta aqui parece bastante. Algumas das qualificações que Paulo apresenta também aparecem em outras listas. E elas são meio que um senso comum em alguma medida. Todavia, uma vez que ela está nas Escrituras, deixa de ser senso comum e se torna palavra de Deus. Quais são então essas qualificações? Eu queria que você olhasse para a sua Bíblia agora e alguma coisa importante para ser dita. Se você estiver com a possibilidade de anotar alguma coisa, veja que no início da descrição, quando começa no versículo 6, é dito que alguém que seja irrepreensível e essa expressão que seja irrepreensível, ela volta a aparecer no versículo 7. Está vendo? Por isso é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível. Então, por causa dessa repetição, eu queria que nós entendêssemos então essa primeira qualificação como uma qualificação geral. É uma qualificação de natureza geral e não uma das seguintes que irão ser descritas. Então, o que vem depois, ser marido de uma mulher, ser pai de filhos crentes, isso são aspectos que mostram como uma pessoa é irrepreensível. Então, o primeiro ponto é esse. Primeira qualificação é que ele seja irrepreensível. Essa é a qualificação geral. E o primeiro deles, mostrando que ele é irrepreensível, é que ele seja marido de uma só mulher. Olha, irmão, ser marido de uma só mulher, no mundo antigo, Paulo certamente está falando para um grupo que não praticava poligamia. É certo que dentre os apóstolos e dentre os irmãos da igreja, eles não praticavam isso. Há outros textos na Bíblia que condenam isso, mas aqui o que certamente Paulo está se referindo é que o presbítero fosse alguém casado com uma só mulher e que vivesse uma vida conjugal com santidade. Isso não significa, por exemplo, que o presbítero, naquela ocasião, fosse casado apenas com uma mulher. Ou seja, se ele ficou viúvo, ele não podia casar novamente. Não é essa a ideia. A ideia é da fidelidade conjugal. E é de não ter nenhuma amante, é de não ter uma vida extra conjugal. Esse é o ponto e é praticamente isso que não só Paulo, mas em todas as escrituras, há verdades condenando a prática da promiscuidade, do adultério, de tantas coisas que estão relacionadas a isso. Ser marido de uma só mulher, naquele mundo, era testemunho, não só da fidelidade conjugal, mas era testemunho também de que um presbítero iria, por meio da sua vida conjugal, ilustrar o relacionamento de Cristo com a igreja. Num mundo onde o relacionamento conjugal já era bastante esfacelado, ver homens de Deus casados com mulheres de Deus, tendo uma vida conjugal sadia, era um bom testemunho. O próprio apóstolo Paulo usa vários exemplos de como o relacionamento conjugal era importante para ilustrar o relacionamento de Cristo com a igreja. Então, esse é um primeiro ponto. O presbítero tem que ser alguém que seja marido de uma só mulher, casado, vivendo uma vida conjugal com santidade, e sem envolvimento emocional ou sexual com outra mulher. Segunda coisa que o texto diz é que ele precisava ter filhos crentes. E essa expressão filhos crentes tem a ver com filhos que estão ainda sob o teto da pessoa. Se o filho já tem 40 anos e não mora mais com os pais, já é uma outra situação. Então, o relato de ter filhos crentes é uma referência a filhos não são crianças. Por que eu sei que esses filhos não são crianças mais? Porque, veja, o texto fala que uma das coisas que apontam que esses filhos são crentes é que eles não fossem acusados de devassidão e também não fossem insubordinados. Olha, eu acho que uma criança de 7 anos não tem como ela ser acusada de devassidão. Então, é bem possível que estejamos falando de filhos adultos. Isso mostra também que durante toda a vida dos pais com os filhos, em alguma medida, Deus abençoou aquela família de modo que os filhos agora na fase adulta ainda são filhos crentes. É um privilégio poder ver os nossos filhos. eu sei que a vida cristã é responsabilidade individual. Deus não vai cobrar de nenhum de nós quando chegarmos na porta do céu mostra-me os seus filhos e eu mostrarei a sua salvação. Não, André não vai falar isso. A nossa salvação depende daquilo que Cristo fez na cruz e não de termos filhos crentes. E por que então que o texto está dizendo isso aqui? Porque esses homens seriam líderes. E Paulo vê nisso. E a escritura vê nisso uma importante lição, um testemunho para que aqueles que vão seguir aqueles líderes pudessem olhar e pudessem ver o testemunho também dos seus filhos que não são acusados de devassidão. Isso tem a ver com promiscuidade, tem a ver com ser acusados em alguma medida ter sido descobertos praticando coisas que são moralmente inaceitáveis e também de serem subordinados. Não obedecem instrução, não respeitam autoridade e por causa disso não conseguem conviver no convívio na comunidade do povo de Deus. Então, esse é o tipo de pessoas que Paulo apresenta precisa ter filhos crentes. É óbvio, irmãos, que não tem como você saber. Pastor, o meu filho ele vai na igreja, mas eu não tenho certeza se ele é crente. Os critérios colocados aqui são bem específicos. Ser crentes, vírgula, não ser acusado de devassidão e nem serem subordinados. Terceira característica apresentada aqui é que ele não seja, o presbítero não pode ser uma pessoa arrogante. As traduções em português utilizam arrogância, como é o caso da Nova Almeida e também da revista atualizada, ou então soberba. É outra maneira de traduzir essa palavra. Mas essa expressão Pedro utiliza quando fala de pessoas arrogantes, ele diz que são pessoas que não temem difamar autoridades superiores. É isso que ele qualifica como alguém arrogante. E veja, expressões como essa, às vezes nós imaginamos alguma coisa. Arrogante é uma pessoa cheia de empáfia, toda cheia de si. Não, às vezes no uso que nós fazemos hoje, pode até ser. Mas o termo grego utilizado aqui e o modo como esse mesmo termo foi utilizado em outros lugares, aponta para alguém assim. Alguém que não teme difamar autoridades superiores. Movido pela própria índole. Um presbítero tem que ser uma pessoa capaz de conviver no meio do povo de Deus respeitando autoridades superiores. Olha, irmãos, em dias, felizmente não são dias disso agora, mas em dias de eleições como vivemos em anos passados, você via claramente pessoas muito exaltadas com questões de política e a maneira como essas pessoas reagiam mostrava claramente isso que Paulo fala aqui, pessoas que não temem difamar autoridades superiores. Se a pessoa em questão não presta, é o problema dela. Você envolver-se em difamação de pessoas assim é uma outra coisa. Isso às vezes acontece até com pessoas falando de líderes da nossa própria igreja, não dessa igreja, mas da igreja presbiteriana do Brasil. Então, o presbítero não pode ser alguém fomentador, instigador de difamação de autoridades. É isso que ser arrogante significa. Em quarto lugar, é dito que o presbítero não pode ser irascível. Irascível é uma qualidade básica muito conhecida e hoje nós conhecemos isso com os termos uma pessoa que tem o pavio curto ou uma pessoa de cabeça quente. O presbítero não pode ser uma pessoa de pavio curto e nem de cabeça quente. Alguém que se ira com facilidade. Às vezes nós observamos e no caso dos homens isso é facilmente revelado num jogo de futebol, não é mesmo? uma igreja onde eu participei no passado não é aqui de São Paulo mas tinha um membro da igreja que tinha uma chacra muito bonita e tinha um campo de futebol que era maravilhoso era o céu todo gramado era uma chacra e tinha o costume de todos os sábados de manhã presbíteros diáconos iam para lá jogar bola era um local muito bonito de fato mas era um local irmãos onde todo o pecado da ira se revelava e ali a gente via claramente como algumas pessoas não conseguem controlar a ira são pessoas irascíveis pessoas que não tem o domínio próprio em respeito a sua ira e veja tem um versículo que em provérbios aparece provérbios 22 e dá para a gente entender um pouquinho melhor isso é dito olha não faça amizade com quem facilmente fica irado e nem ande na companhia de quem é agressivo e por que? olha só a razão que a escritura dá para que você não aprenda os seus caminhos é fácil você está jogando bola todo mundo está xingando todo mundo está chutando todo mundo está quebrando mas eu vou quebrar também não aprenda isso e segundo para que você não fique preso numa armadilha que envolve a falta de controle então o presbítero não pode ser uma pessoa de pavio curto não pode ser uma pessoa que não consegue dominar a sua índole e essa é uma qualidade importante e a gente pensa é óbvio reverendo é óbvio que um presbítero eu não imagino um presbítero sendo alguém irascível é certo que não mas a gente infelizmente a história mostra e isso é visível em vários aspectos eu já contei não sei se já contei de forma ampla mas quando eu era criança eu devia ter mais ou menos a idade da Lídia e eu estava na porta de uma sala na igreja brincando desenhando e estava acontecendo uma reunião era a reunião do presbitério e a criança estava ali animada com alguma coisa e eu vi que aumentou o tom da conversa e eram gritos e eu escutei alguns tapas sobre a mesa e como toda criança curiosa eu levantei e fui até a porta para ver o que estava acontecendo quando eu coloquei a cara na porta alguém gritou e foi assim a salvação porque eu vi uma pessoa já com o punho fechado e ela ia sair para os dias de fato com o outro era um presbítero e um pastor que já iam sair nos tapas e alguém gritou pare que tem uma criança eu fui a salvação não devia ser não pode se não tivesse a criança então quer dizer que a coisa aconteceria não pode ser então vejam irmãos um um presbítero como o Paulo diz não pode ser uma pessoa violenta uma pessoa que não tenha controle de si em quinto lugar é dito que o presbítero ele não pode ser apegado ao vinho ser apegado ao vinho é uma referência obviamente a embriaguez o próprio apóstolo Paulo recomenda a Timóteo que ele tomasse alguma taça de vinho por causa das suas enfermidades mas Paulo é claro em dizer que um presbítero não pode ser uma pessoa apegada ao vinho ou seja a qualquer tipo de bebida que tire dele a capacidade de discernimento não é esperado irmãos que um presbítero seja encontrado embriagado seja encontrado numa festa com os olhos vermelhos e visivelmente controlado pelo vinho pela cerveja pelo whisky seja lá qual for a bebida não é esperado nem que um presbítero na sua própria casa dentro dentro da intimidade do seu lar esteja caído prostrado no sofá que não consiga levantar porque está embriagado por quê? porque se um irmão ligar para ele perguntando eu preciso de uma ajuda eu preciso que você ore por mim e ele não consegue nem falar o seu nome de tão bêbado então um presbítero é esperado que ele não seja alguém apegado ao vinho isso isso não significa que ele jamais possa numa celebração brindar com uma taça de vinho num casamento de uma filha ou algo assim mas ele não pode ser alguém que não saiba beber com limites e na dúvida é melhor que não seja apegado de jeito nenhum no novo testamento inclusive Paulo disse olha antes de ficar embriagado em lugar de ficar embriagado com vinho embriagai-vos com o Espírito Santo Efésios 5 18 não é esperado não é esperado que um presbítero seja alguém visto embriagado seja visto em rodas em trabalho ou em qualquer lugar bebendo sem limites isso é algo condenado na escritura em sexto lugar é dito que o presbítero também não deve ser uma pessoa violenta mas de novo nós já falamos sobre isso mas aqui irmãos envolve algo não só relacionado a ser uma pessoa de pavio curto vocês se lembram de quando Moisés era ainda jovem Moisés foi alguém que por causa da maneira como ele agia e ele pensava ele resolveu matar aquele egípcio que estava brigando com o hebreu e depois teve que esconder a pessoa morta debaixo da areia posteriormente por causa do seu temperamento Deus disse a ele para falar a rocha e ele bateu com força duas vezes na rocha e por causa disso Moisés não foi permitido entrar na terra prometida posteriormente já no final da sua vida depois dele ter morrido alguém escreveu sobre ele que Moisés em números aparece essa referência de que Moisés era um homem mais manso mais do que todos os homens que havia na face da terra então ele mudou então uma coisa a se destacar aqui que o homem não pode ser violento é uma referência a alguém que sabe que tem uma inclinação para o pecado mas ele consegue se controlar mais importante do que ser violento do que ter sido conhecido como alguém de pavio curto é ele ter agora a oportunidade de mostrar que ele mudou Moisés foi alguém de pavio curto Moisés foi alguém violento mas ele mudou e diante da sua morte puderam dar o testemunho de que ele era o homem mais manso da face da terra em sétimo lugar o texto fala que o presbítero não pode ser uma pessoa gananciosa gananciosa tem a ver com dinheiro gananciosa tem a ver com a maneira como nós lidamos com o trabalho o nosso salário e isso obviamente irá implicar no nosso relacionamento com os dízimos e ofertas a nossa constituição da igreja presbiteriana do Brasil diz que o membro da igreja é dever do membro da igreja sustentar a igreja com seus dízimos e ofertas e dentre outras coisas sustentar a igreja moralmente então quando na história Deus mostra a maneira como o seu povo lidou com as suas finanças e a maneira como as pessoas se relacionam com o dinheiro com seus bens isso é testemunho do modo como nós vemos a providência de Deus em nossa vida se você que isso não vale apenas para os presbíteros mas para todos nós é um teste o modo como a gente vê a nossa fonte de renda aquilo que Deus nos dá é determinante para saber se você é uma pessoa como o texto diz gananciosa em oitavo lugar o presbítero ele tem que ser agora são qualidades que são apresentadas como eles devem ser e não como proibições ele tem que ser hospitaleiro a palavra hospitaleiro aqui no grego é a referência a alguém que literalmente abre a sua casa para receber pessoas isso no novo testamento há inclusive uma uma carta escrita no período do novo testamento não é da bíblia mas é do período da bíblia e o texto é conhecido como o pastor de ermas do segundo século e esse cara ele fala ele comenta sobre a hospitalidade que ele não sendo do povo de Deus observava nos presbíteros do novo testamento ele diz a respeito deles o seguinte bispos são pessoas hospitaleiras que de bom grado receberam em suas casas em todos os momentos os servos de Deus sem hipocrisia esses bispos em todos os momentos sem cessar abrigavam os necessitados e as viúvas em seu ministério e se comportavam em pureza em todos os momentos ermas primeiro século falando da maneira como ele observava os presbíteros daquela época irmãos hoje em dia a vida em que da qual nós fazemos parte ela é diferente é possível que esse aspecto da hospitalidade não seja necessariamente diretamente aplicável a nós hoje mas pelo menos e eu já disse isso em outras ocasiões hospitalidade significa que a pessoa o presbítero precisa gostar de gente presbítero precisa conforme Paulo diz ser pessoas que fiquem no meio do rebanho conversando não com as pessoas com quem ele sempre conversa não com seus próprios parentes não com seus amigos mas andando no meio do rebanho eu acho isso muito importante eu queria às vezes ser dividido em dez quando termino o culto porque eu vou saindo daqui um pega no meu braço aqui outro pega daqui tem dois esperando lá de cá e dois esperando lá de lá mas para conversar com todos eu gostaria de poder conversar com todos mas é importante irmãos que o presbítero seja alguém que goste de conversar com as pessoas de receber e às vezes se possível em casa mas pelo menos no meio da casa de Deus ser alguém que se mete no meio do povo e do rebanho em nono lugar já de maneira mais rápida é dito que ele precisa ser amigo do bem isso significa alguém que sabe tomar o lado daquilo que é o bem e não se alinha com aquilo que é comprometedor é preciso também em décimo lugar ser uma pessoa sensata ser sensato é uma qualidade de alguém que sabiamente é capaz de fazer ponderações e optar por situações e por momentos que não comprometam a sua integridade ser sensato é fruto de uma atitude muito bem pensada é fruto de ter uma vida sábia e no momento correto ele é capaz de fazer escolhas que mostram a sua sensatez sensatez é fruto de uma vida de alguém que conhece e ouve aquilo que está na palavra em seguida em décimo primeiro lugar é dito que ele tem que ser justo justo tem a ver com a decisão que ele toma um presbítero é alguém que vira e mexe ele terá que tomar decisões e você observa uma pessoa justa naquilo que ela faz ele não é parcial como nós vimos lá no exemplo das pessoas que Moisés foi dirigida para escolher tinha que ser justo não podia ser uma pessoa parcial é nesse sentido que não sei quantos sabem mas é como funciona o conselho de uma igreja presbiteriana se qualquer tema foi tratado e aquele tema foi votado e a votação ficou quatro contra cinco uma vez votado e uma vez tornado decisão os presbíteros saem dali com uma única decisão a decisão é essa ninguém sabe não precisa comentar se foi quatro a um se foi cinco a três não precisa isso mostra o senso de justiça o presbítero precisa ser visto como alguém que é justo ele não toma partido ele não age por causa de ser alguém próximo mas ele é justo e essa justiça obviamente é oriunda do conhecimento que ele tem da palavra de Deus décimo segundo lugar é dito que ele é piedoso essa piedade mostra a maneira como ele segue e ele vive aquilo que ele aprende na palavra de Deus piedade tem a ver com a sua manifestação externa da sua devoção a Deus e décimo terceiro lugar observe quantas vezes esse tema volta é preciso que ele tenha domínio de si você não já falou sobre isso pela terceira vez o apóstolo paulo fala coisas que são relativamente sinônimas mas enfatizando esse fato não é esperado que um presbítero seja alguém que não tenha controle não é esperado por exemplo de um presbítero que ele diga olha se minha esposa não estiver do meu lado eu perco as estribeiras não pode ser ele precisa ser alguém capaz de ter o domínio de si independentemente de quem está perto aliás apesar de quem está perto ele precisa ter o domínio de si a sua índole o seu comportamento precisam espelhar o controle que o próprio espírito santo que habita na vida dele está realizando e por último em décimo quarto lugar é dito que o presbítero para ser eleito ele precisava ser apegado a palavra fiel e aqui eu queria dizer uma coisa muito clara irmãos o que Paulo diz aqui e a igreja presbiteriana também mostra é que não é esperado que um presbítero saiba pregar não é isso e eu dou aula no seminário eu sei que nem os seminaristas sabem pregar as vezes a gente soa eu faço crítica de sermão todo semestre as vezes na sexta-feira para vocês terem uma ideia são cinco pessoas que pregam um prega onze e vinte da manhã outro prega duas horas da tarde outro prega as três outro prega as cinco e tem outro oito da noite então nesse oito da noite o critério é se eu não dormir você vai passar mas são pessoas que estão aprendendo a loja isso porque já fizeram o seminário estão já caminhando para o fim receberam várias instruções então eles tem aí muita bagagem que pode ajudar mesmo assim mesmo assim alguns seminaristas não conseguem concluir o curso porque não conseguem pregar então por que exigir isso de um presbítero que não tem a formação teológica e da prática de pregação então não é isso que o texto diz veja só na sua bíblia há duas palavrinhas que são mencionadas aí vocês viram primeiro ser apegado a palavra fiel que está de acordo com a doutrina para que ele possa exortar vendo e segundo para que pelo reto ensino ele possa convencer então é para isso que ele tem que ser apegado a palavra ser apegado a palavra não significa que o presbítero seja alguém que goste da bíblia não, não é isso que seja alguém que goste de ler a bíblia é uma coisa boa mas não é isso que o texto está dizendo ser apegado a palavra é ser alguém capaz de exortar conforme a escritura e de contradizer aqueles que questionam é para isso que um presbítero precisa ser apegado a palavra portanto irmãos essas são qualificações e essa última inclusive é a única qualificação que se destaca especialmente para um presbítero e não é exigido de um diácono eu queria agora em conclusão lidar agora com algumas coisas e as conclusões hoje serão bem mais longas do que geralmente eu faço mas ao longo da história dessa igreja e pelo menos desde quando eu estou aqui algumas perguntas e alguns comentários sempre surgem eu queria então responder algum deles à luz daquilo que nós vimos então a primeira dúvida e comentários que geralmente aparecem eu coloco aí dúvidas e comentários frequentes o primeiro deles é que não importa quantos nomes indicamos o conselho coloca nas cédulas de votação somente aqueles que já são cartas marcadas eu já ouvi isso irmãos não existe carta marcada primeiro porque há uma votação e se tinha carta marcada teria que aparecer já você receberia a cédula olha vote nesse não existe isso então quem fala esse tipo de coisa não sabe e não conhece o processo de escolha em nossa igreja só Deus sabe de antemão quem são as pessoas se existe carta marcada elas estão lá com Deus ele sabe disso nós não sabemos nem o pastor nem o presbítero ninguém sabe então a contagem do voto é feita por equipes com os membros da igreja às vezes alguns membros que são chamados para fazer parte da equipe que vão contar os votos ficaram tão surpresos dizem olha pastor fiquei surpreso porque não imaginava que eu uma pessoa que sou só um membro pudesse contar os votos assim a gente faz isso e reveza isso constantemente então não existem cartas marcadas meus irmãos segunda coisa que geralmente é dita e comentada a igreja faz suas indicações mas o conselho já tem os nomes de quem eles apoiam então se o nome não é apoiado pelo conselho pode receber mil indicações que não vai decolar não existe também não há apoio a nenhum candidato como em um processo secular que precisa receber apoio para poder ser um candidato não o conselho faz a triagem mas a triagem consiste basicamente de checar com essas qualificações e perguntar se a pessoa quer a constituição da nossa igreja por exemplo da igreja presideriana do Brasil por exemplo diz que uma pessoa que tenha menos de um ano de membresia na igreja ela não pode ser indicada para ser um presbítero no mínimo um ano então são coisas que a gente olha então a gente não vai fazer uma investigação na vida mas é importante que vocês entendam isso conselho não apoia ninguém não apoia Deus Deus é quem apoia e semelhantemente não deve haver qualquer incentivo entre os membros com a ideia de vamos fechar com um candidato isso não são coisas próprias irmãos de um meio reformado de um meio cristão é errado isso não faça isso a igreja não fecha com um candidato outro comentário muito comum é que são sempre os mesmos nomes que se revezam na liderança é só você olhar tá vendo são os mesmos só muda de lugar a foto na cédula olha eu estou nessa igreja há 12 anos só 12 anos e eu posso testemunhar de que isso não é verdade as pessoas mudam os nomes mudam mais do que você gostaria de saber e mudam por razões diferentes as pessoas mudam para outro local as pessoas morrem são substituídas e os nomes não são os mesmos então isso também não é verdade são só os mesmos nomes que se revezam e mesmo que houvesse irmãos a perpetuação prolongada dos mesmos nomes isso em si não seria um problema porque são pessoas que mantêm a integridade e as qualificações na falta de outras opções mas não é o caso não é o caso porque numa igreja como essa muda muito uma outra pergunta que geralmente é feita comentário né eu não acho que um presbítero precisa ter todas essas qualificações afinal de contas quem garante que ele sempre foi assim ou que ele será assim daqui para eu não acho que precisa é muita coisa é muito exagero olha sobre isso as qualificações não cabe a nós a gente achar qualquer coisa porque está na bíblia então se você acha que é pouco ou que é muito isso não faz a menor diferença porque Paulo diz a escritura diz que tem que ter essas qualificações então isso aí é algo que não cabe a nós questionar e também no momento em que uma pessoa é apontada é indicada a igreja indica nomes ela está vendo o que a pessoa está sendo hoje ninguém sabe realmente como nós seremos no futuro mas aquilo que Paulo diz aquilo que Moisés fez várias vezes escolha dentre vocês quem é quem no momento está sendo então isso não é uma justificativa boa algumas coisas irmãos algumas práticas que para a nossa vida agora na semana que vem eu separei aqui entre algumas práticas corretas e outras incorretas já bem voltadas para o dia da eleição primeira delas a parte incorreta o que são práticas incorretas primeiro fazer campanha para um candidato na igreja não tem isso não faz campanha segundo ligar para membros da igreja sugerindo um candidato irmã vocês já sabem quem vai votar votem fulano não faça isso é errado nós partimos do pressuposto que o crente deve orar a Deus pedir e direção as pastores se eu não conhecer ninguém na igreja olha a votação no meio cristão em muitas ocasiões é a oportunidade que Deus tem de manifestar a sua vontade então ore e senhor eu não conheço ninguém dessa cédula eu já vi pela foto mas eu não sei o nome não sei nem se ele é marido da sua mulher mas eu peço sabedoria e vote lá todos eles se estão na cédula todos eles cumpriram essas qualificações então qualquer um que você votar ali será uma pessoa boa então não faça campanha terceira coisa não combine com um grupo inteiro para votar em um candidato olha nossa família todo mundo gente por favor vamos votar em fulano errado ou a sociedade interna olha SAF vota em fulano o MP vota em Cicrano não isso está errado nós não fazemos isso de votar em colégio eleitoral ou quem tem acima de 60 anos vota só em não isso é uma prática errada em quarto lugar indagar ou sugerir causas para ele defender eu vou votar eu vou votar no fulano se ele me disser quais são seus planos de campanha o que ele vai fazer quando ele for eleito presbítero isso mostra irmãos uma ênfase muito grande às vezes na maneira como a gente vê uma eleição comparada com o que é no nosso mundo secular presbítero não tem campanha presbítero não tem assim um plano ou um projeto se eu for eleito eu vou fazer isso eu vou fazer aquilo não se ele for eleito ele vai continuar servindo como com as qualificações que ele teve até o momento para guiar o povo de Deus então não há nenhum tipo de plano nenhum tipo de programa de governo quatro práticas corretas para encerrar aqui primeiro práticas corretas buscar conhecer pessoalmente os candidatos esposa e filhos isso é uma coisa que você pode fazer agora no final quando estivermos na parte do aviso nós vamos passar já para o whatsapp da igreja a foto e o nome das pessoas é uma coisa boa de você fazer eu nunca conversei com a sua esposa não sei nem a cor da voz dela vou lá conversar com ela vamos ver como é que ela é isso você pode fazer é uma coisa boa não é para fazer um interrogatório mas é para você conhecer a pessoa segunda coisa perguntar diretamente aos candidatos sobre as qualificações não é perguntar para um amigo você acha que o candidato ele é alguém não violento vá para a pessoa pergunte isso é uma coisa também positiva que você pode fazer terceiro lugar participe da assembleia de eleição de forma responsável e temente a Deus isso é uma coisa também que você pode fazer deve a verdade é o dever do membro participar da assembleia e não falar eu nem vou votar não quero perder meu tempo com isso porque eu já sei que quem vai ser eleito já vai ser então independente do que eu votar isso não vai mudar em nada não faça isso participe é uma maneira de você demonstrar a sua responsabilidade como membro da igreja por último ore pela vida dos candidatos e dos seus familiares uma vez conhecidos os nomes comece a orar por eles senhor guarde a vida desses irmãos guarde suas esposas guarde seus filhos para que eles continuem como foram achados até nesse momento continuem assim durante todo o período da da vida né como presbítero na igreja que Deus irmãos abençoe-nos e nos ajude a ser uma igreja uma comunidade que saiba escolher os seus líderes e que valorize a forma correta de fazê-lo vamos orar mais uma vez senhor graças te damos pela tua palavra e a exortação que procede dela pedimos a tua bênção para colocar em prática a Deus essas verdades e eu oro especialmente em favor desses irmãos que já foram indicados e que precisam a Deus desde sempre da tua boa mão sustentando a vida de cada um deles e ajuda-nos a Deus a sermos instrumentos para confirmar essa escolha a fim de que a tua casa possa continuar sendo bem liderada para a glória do teu nome e para nossa alegria oramos assim em nome de Jesus amém do teu nome amém do teu nome